Música Aí galera, olha só o que apareceu aqui no meu quintal hoje de manhã Ó, eu acho que é a cobra de duas cabeças, sei lá Ela é bem feinha, mas ela também é bonitinha, hein? Dá pra vocês sossegarem? Parar de correr aí, ô, sai pelado Ó Grande pra caraca, deixa eu ver se eu consigo filmar pra vocês aqui a cabeça dela Sai, princesa Princesa quer aparecer, gente, fala oi princesa, oi princesa Ela quer aparecer É exibida ela, muito exibida Pelado também é exibido, mostra, mostra, se mostra, se mostra, mãe, se mostra, mostra Gente, então é isso, espero que vocês gostem, compartilha aí Porque é hilário isso, hein? Ó, tamanho da cobra Enorme, 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 enorme Agora eu vou levar ela pra mata, porque não pode maltatar a bichinha, né? Tadinha Ó, muito grande Então, fui! Tadinha 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 Obrigado.